Olha aí, olha onde nós viemos parar hoje aqui. Estão aqui no Tatuapé, na lojinha do Patrick, com as bruta aí, veio a minha mulher de motoca. E eu vou mostrar pra vocês a unidade dele aqui, já chega com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Olá moçadinha, tudo bem? Hoje o nosso encontro aqui é breve, mas bem nobre. Vocês viram aí, né? Um spoilerzinho do assunto. Cara, hoje eu tô aqui pra anunciar meu novo parceiro aqui no canal. Com orgulho imenso, porque essa empresa pertence a uma pessoa que eu gosto muito. Um cara que tem muita importância pro movimento cervejeiro. Ele é um cara que incentiva muito novos cervejeiros. Dá curso, tem uma paciência de jó. É o meu amigo Patrick. Vocês já devem ter visto ele nas minhas redes sociais aí. E esses últimos dias a gente tem feito umas palhaçadas aqui em casa, umas braçadas. Vai sair no canal ainda já. Breve, muito breve. Ou hoje ou amanhã, depois de amanhã, sei lá. Mas agora, a primeira brincadeira que a gente fez por aí. Eu conheço o Patrick tem, sei lá, uns 5, 6 anos. Ele é o dono da Breja Box. Tem duas unidades, uma na BC e uma ali no Tatuapé. Que é mais recente, mas tá funcionando aí. Conheci ele há alguns anos atrás. Quando participamos lá, fizemos um workshop de levedura na loja dele. Eu já conhecia ele um pouco antes. Mas ali a gente pegou uma conexão. É um cara que sempre tá dando uma força pra quem tá começando. Pra empresas que tão começando, pra cervejarias que tão começando, pra cervejeiros que tão começando. E eu fiz uma brincadeira num vídeo aí, num stories, acho, se não me engano, no Instagram. Eu falei, fazendo uma cerveja aqui. Falei, pô, Patrick, patrocina eu, né? Aí ele mandou uma mensagem. Pô, seu filha da puta, seu viado. Eu sempre falei isso pra você e não sei o que. E você não aceita. Bom, aceitei o pedido de casamento dele. Agora, todos os insumos que você vê aqui no canal, vem lá da Breja Box. Todos, ou quase todos, por enquanto, foram quase todos, porque eu já tinha algumas coisas aí. Então nós estamos fazendo umas brejas. Eu vou montando as receitas, mando a mensagem pra ele. Às vezes a gente troca uma ideia, porque ele tem muita experiência também lá. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí ele manda os produtos pra mim, a gente braça. Ou, na verdade, eu braço, né? Porque ele fica trabalhando na loja. E depois, se tudo correr bem, a gente se reúne aqui pra tomar uma ou chamar outras pessoas. A primeira que a gente fez foi uma IPL, que vai ser o tema do próximo vídeo. E depois nós fizemos um churrasco pra tomar aqui em casa. Veio o Leandro, o Robinho, veio ele. Cara, os caras quase acabaram com a minha casa. Quebraram uns 200 copos. Minha mulher ficou pistola. Minha mulher não tava aqui, né? Saiu, a gata saiu, deixou os ratos tomando conta. Nós arrebentamos com a casa aqui, velho. Foi o filho do mundo. Vou colocar aí, vocês vão ver. Mas o objetivo aqui é apresentar pra vocês esse novo parceiro do canal. Quem é da grande São Paulo, tá muito bem servida. Beija Box, tem essas duas unidades. Tem de tudo quanto é coisa que você precisa. É do universo cervejeiro. É malte de tudo quanto é jeito. É lúpulo pra diabo. Tudo lúpulo fechadinho. Não é particionado, aqueles lúpulos oxidados. Não é lúpulo fechadinho. Levedura pra caralho. Tem equipamento pra você comprar, pra iniciar a sua vida cervejeira. Tem acessório. Tem insumos. Tem coadjuvante de tecnologia. Tem o diabo lá. Tem saio. Tudo. Conexão, mangueira. Coisa pra... Vase de cerveja. Tem pra... Contra pressão. Tudo. Tudo. O que você não tiver, você fala pra ele e ele vai arrumar. É... Eu vou botar um vídeo aqui rapidinho das nossas conversas. Eu fiz as duas lojas dele pra mostrar pra vocês. E eu quero que vocês anotem o telefone de contato dele aí. Pode ligar a qualquer hora, qualquer dia da semana. Ele não tá nem aí. Ele só faz isso mesmo. Pode ligar na segunda, na terça, na quarta, no domingo. Ele não faz nada mesmo. Só ligar pra ele. Ele manda os insumos pra tua casa. Como eu faço aqui? Vou ler. Pô, Patricão. Eu vou abraçar uma coisa amanhã. Eu vou precisar disso, disso, disso. Porra, cara. Mas quando é que você precisa? Ah, mano. Manda hoje porque... Eu liguei agora, pessoal. Manda hoje que amanhã eu quero começar amanhã cedo. Ele dá um jeito lá. Põe no motoboy. Chega uma caixinha aqui toda fechadinha com a receita. E de vez em quando vem os brindes. Eles mandam as brejas que eles fazem lá. Beleza? Patricão, seja muito bem-vindo, meu amigo. A casa é sua. Nós vamos fazer muita bagunça aqui ainda com a cerveja. E ao nosso público, fique à vontade pra consultar lá a breja-bola. Porque os caras são fera. Fica aí pra vocês conhecerem um pouco da loja dos caras. Abraço. Olha aí, ó. Olha o que nós viemos parar hoje aqui, ó. Estão aqui no Tatuapé. Na lojinha do Patrick. Com as bruta aí, ó. Veio minha mulher de motoca. Eu vou mostrar pra vocês a unidade dele aqui. Já chega com a recepção bem bacana. Com os barrilzinhos ali de mesinha. A gente mostra aqui, ó. A infra do cara. Ó, que minha delícia. Fica aí, gatinho. Porque você é a estrela do vídeo. Não, o Patrick é feio pra caralho. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar a loja primeiro, ó. Além de insumos, cervejeiros, o cara tem altas brejas, velho. Olha aqui, ó. Coisa linda. Corcinha da óculos. Tem gringa, tem muita brasileira. As alas. Olha aí, tem gelada. É pra tomar aqui também, ó. Tem a deles. Essa geladeirinha dele é famosa. Lá do ABC eu já conhecia essas paradas. E aqui, a parte de insumos, ó. Tem um pouquinho de malte aqui, ó. As tranqueiras pra fazer gambiarra, ó. Todas as gambiarra que você quiser fazer, você pode encontrar aqui na Breja Box também. As panelas, os kits, cervejeiros. Aí, nós vamos adinocos aqui, velho. Olha o tamanho do panelão. E pros caramãs raiz, ó. Menos, Nutella, os alumínio. E aqui, ó. Laboratório, sais. Ó, enzimas. Ó, coisinhas. Ó, L.A. Meyers. Até barrilzinho. E ele fingindo que tá trabalhando aí, ó. A barra de cada pedra que não é fome. Ó, lúpulos, leveduras. Leveduras, leveduras, lúpulos. Leveduras, leveduras da Levitec, ó. Aqui, mais umas brejas geladas. Aqui, lúpulo pra caralho. E cerveja bagarai também, ó. Os alas. Hum. Australian Lager. Na Breja Box. É, o cara tá fazendo um pacote aqui, cara. Ó, ó. Tá correndo porque ele fica conversando. E esquece de preparar o pedido do cara. Os caras não podem ter que ganhar uma brejinha, ó. Verdade. Comprou aqui, leva uma brejinha, né? Às vezes, se merecer, se merecer. Ah, e eu recebi o Mariso lá outro dia, hein? É? Deixa eu terminar de mostrar aqui, ó. Coxe, claro, é quatro irmãos. Essa eu não conheço, não. E as deles, ó. Com esse rótulo feio da porra, com esse viado no México. Rótulo feio do caralho. Fazer lá com a agência CVG, num rótulo bacana. É que... Isso aqui é a Breja Box. No Tatuapé. Qual que é o adereço aí, Patricão? Aqui é Rua Serra de Bragança, 1775. Bem pertinho da estação Carrão do Metrô. Todo mundo aqui na Zona Leste conhece. É isso aí, cara. Olha, eu sou de São Paulo, aqui na ZL. Eu mando umas mensagens pra ele lá, pra vir buscar insumo aqui. Tô lá, perto de Moema, eu tenho que vir buscar insumo aqui. E agora, ele é meu parceiro. Agora ele tá fudido comigo. Ele vai ter que me aguentar o tempo inteiro aqui. Daqui a pouco nós vamos bater um papo. Enquanto isso, deixa ele terminar de trabalhar ali, porque tem que ganhar dinheiro, né? Tem que ganhar dinheiro pra manter a loja bonita, assim. Sabadão. 70 graus. Eu vim aqui, ó. Santo André, aqui no ABC. Na outra loja da Breja Box. Essa aqui foi a primeira. Onde eu... Nossa, só o barulheiro da puta. Onde eu conheci os caras. Aqui, ó. Aqui onde o crime acontece. Aqui é uma entradinha. Tem uns venenos ali. Tem uns venenos aqui, ó. Eles guardam os segredos. E aqui dentro, ó. Aqui dentro fica o tesouro. Tá tendo uma onda ali. Tá tendo uma onda ali dentro. Então eu não vou acamparhar não, tá? Só vou mostrar. Ó os maltes, ó. Malte pra caralho. Tem um cheiro da hora aqui. Os produtos. Todos os produtos. Aqui onde você pede. Aí, ó. Chegou o mago. O mago da Breja. Bebeu? Vamos. Vou só montar pros caras aqui o que tem na loja. Aí, ó. É até bombinha pra quem tá começando. Ó. Malte de quico até tipo. Malte pra caralho. Saca ali, malte. Agora eu vou ficar quieto. Só vou mostrar pra vocês os duvidos. Levedura. Ó. Aqui tá tendo aula. Tá tendo aula aqui pros caras. Ó. Equipamento. Tendo uma olhinha aqui, ó. Se não me engano, vai ter um vaso hoje. Se não me engano, vai ter um vaso hoje. Tendo aula aí. Ó. Ó. Que bonitão aqui. Que cara gostoso, hein, velho. Que gordinho. Charmoso. Ó. Aqui, ó. Tem até coisinhas pra fazer. Cervejas. Cogimentadas. Ó. Pimentinha. Anis. Creta. Semente de coentro. Sai. 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 É pra você pegar o magnésio aqui, velho. Pega um sulfato de magnésio pra você pegar. Ó. Produze. Produze. É uma porrada de coisa aqui, velho. Pra ficar um tento. Opa. Chegou o que eu precisava agora. Agora eu vou encerrar aqui. Não. Vamos fazer o vídeo aqui, ó. Saúde. Saúde, moçada, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí